Estou perguntando aqui, você era uma atriz tão linda, você foi convidada para fazer a Playboy? O pessoal está perguntando. Você foi convidada? E aí, fez? Não fiz porque aí teve o problema das novelas que a Globo, de repente, pediu para não... Eu tinha feito a Moreninha, Maria Maria, todas essas personagens. As mocinhas clássicas, a Virgem de... E também eu não faria, mas eu fiz capas de manchete, capas de cruzeiro, de... Mas Playboy não... Não, Playboy não. Mas chegou a pensar em fazer ou... Porque várias atrizes fizeram Playboy, né? É, não, não fiz, não. É, fizeram e ganhavam muito bem na época. Tanta gente fez... Comprava apartamento, né? Comprava apartamento. Sabe, ela também... Eu tinha uma coisa com meus filhos, eu não saberia como lidar com a minha família. Porque como eu fui, assim, a rebelde, no caso, da família, muito séria, classe média alta, professor, advogado... Era... Não que eles me censurassem nada, não. Nunca comandaram a minha vida. Tchau, 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 tchau.